Chegamos! Ai meu Deus do céu! Tem que caminhar um pouquinho, né gente? Nós caminhamos hoje. A gente subiu a ladeirona assim hoje, ó. Pra ir almoçar. E a gente desceu a ladeirona assim, ó. Pra voltar pra trabalhar. Porque as vezes a gente fica tanto no blá blá blá, a gente agora que o pessoal posta as coisas, fica falando aqui no celular, né? Mas acho que mais que falar e ficar no blá blá blá, a gente tem que se adaptar. E muitas vezes a maneira de você apoiar, seja qual for a sua posição também, é se adaptar, Solange. Menos blá 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 e mais ação. Vamos lá. Sabe aquela frase aceita que dói menos? Pronto, é simples assim. Afinal de contas, tá todo mundo no mesmo barco, né? Só não tá no mesmo barco quem tá fora do país. Deixa eu mandar um beijo querido, pra nossa querida amiga Dona Daurinha, que já mandou aqui uma mensagem. Beijocas. Beijo no seu coração, que Deus abençoe, viu, Dona Daurinha? Um beijo no seu coração. Bom, bora começar o programa, bora atualizar também as situações que estão acontecendo aí pelo país, mas antes nada melhor do que alimentar a nossa alma e o nosso coração. Se aquilo que você mais deseja se aquilo que você mais quer na vida ainda não aconteceu então agradeça porque Deus está preparando uma coisa muito melhor pra ela pro seu caminho. Às vezes aquilo que você quer não é o melhor apenas confie esse é o nosso toque de hoje Zóio Verde, o que que tem no programa? Bora lá, Sol. Petroleiros anunciam paralisação de 72 horas na quarta-feira e panelaços são registrados durante pronunciamento de Michel Temer dia de saúde, dia de você conversar, então fique à vontade pra fazer sua pergunta. Eu quero lembrar que prêmios estão rolando sim nas redes sociais, tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos você vai curtir, compartilhar esse post, marcar dois amigos e já concorre. Fácil demais também no Instagram um kit da Copa montado com muito carinho pra você e pela Band FM Legal, né Sol? Tem um CD com músicas incríveis dois copos também, uma camiseta pra você torcer pelo Brasil aí, bem uniformizado também, então acessa lá, arroba falando nisso Band, você marca dois amigos e participa. Bora conversar aprender bastante, dia de dicas de saúde junto com a Santa Casa aqui de São José dos Campos. É assim, às vezes você tá conversando com uma pessoa, ela faz assim acho que eu tô gripando você tá gripando ou você tá resfriando? Solange, a gente não sabe às vezes, até a diferença de espirro não é verdade? Não sabe. Eu tô espirrando por causa de alergia é porque eu tô meio gripado e essa dúvida muitas vezes faz criar mitos que muitas vezes não tem nada a ver e não são verdade de louco todo mundo tem um médico e de médico também, né? Afinal de contas, o que que é gripe? O que que é o resfriado? como é que a gente pode prevenir principalmente nessa chegada do inverno que a gente fica mais em ambientes fechados ela tá aqui pra tirar as nossas dúvidas ali, chegou com gasolina, sem gasolina ela tá aqui a otorrino laringologista da Santa Casa de São José dos Campos a doutora Thalita Bortoluzzi doutora Thalita Conseguiu, né? Consegui Obrigada doutora Cheguei Mas você sabe que eu tava caminhando com o Lucas, né? Geralmente a gente vai almoçar de carro mas hoje caminhando com esse solzinho tão gostoso, né Luquinha? Falei, nossa, vamos levar isso pro nosso dia a dia e a gente tava comentando na hora do almoço também o seguinte lembra quando teve o apagão? todo mundo te anda ah, tem que apagar a luz hoje é comum e é educado você sair do ambiente e apagar a luz então a gente vai se replanejar em relação a itinerários aí pra gente economizar Isso é evoluir, né Sol? Isso que é evoluir, né? Tirar do ruim o bom e transformar isso em hábitos Isso é muito bom A gente espera só que o governo também evolua na sua teimosia, né? Amém Verdade Doutora Thalita, obrigada por estar aqui com a gente A gente tava conversando lá no camarim, Luquinha assim Ah, eu tô gripando ou eu tô resfriando A gripe é uma coisa que vem de repente o resfriado mais assim com o tempo, doutora? A grande diferença é a intensidade dos sintomas então a gripe os sintomas eles são muito mais eh, avantajados então você tem uma febre mais alta você vai ter uma dor no corpo uma mialgia que a gente chama mais exacerbada vai ter dor nas articulações pode ter dor de garganta todos os sintomas são mais intensos porque o tipo de vírus é diferente Entendi são vírus também Tanto a gripe quanto o resfriado são dois, são tipos de vírus os vírus que mais acometem o resfriado são o tipo que chama rinovírus, coronavírus que esses vírus eles são mais tênues então eles causam sintomas mais tranquilos agora o da gripe é o famoso influenza, né? que tem o tipo A, tem o tipo B que esse é mais preocupante mesmo Já começaram a aparecer aqui aquelas receitinhas caseiras de vovó que vai alho, que vai canela mas daqui a pouquinho a gente fala porque a gente recebeu pergunta pelo WhatsApp, Lu vamos ver então a Ruth mandou pra gente essa pergunta solta aí, Gabi Boa tarde, Luquinhas então, doutora Thalita boa tarde, tudo bom? então, gostaria de saber porque eu fui gripada muito fácil gostaria de saber como evitar de pegar gripe muito fácil, né? porque toda vez que eu dá uma mudança de tempo eu já fico gripada tanto faz quanto muito calor eu fico gripada muito frio eu fico gripada eu não sei o que fazer mais e toda vez que eu fico gripada que dá essa mudança de tempo vem a sinusite junto gostaria de saber como tá evitando de pegar a gripe beijos tchau sou a Ruth de São José dos Campos Obrigada, linda Ruth como é que a gente previne, né? como é que a gente deixa o sistema imunológico mais forte, doutora? então, a princípio assim a gente precisa sempre se alimentar muito bem beber bastante líquido porque você mantendo um organismo forte, né? você dormir bem menos estresse, né? que é difícil nos dias de hoje mas assim a gente precisa, né? fazer atividade física tudo isso vai fazer com que o sistema imunológico fique melhor e você consiga se prever o seu próprio sistema consiga combater o vírus sem ter os sintomas, né? mais exacerbados e no caso também lavar sempre bastante o nariz com soro fisiológico isso já ajuda não ficar em ambientes muito fechados, né? agora no frio você começa a entrar em ambientes que muito ar-condicionado tudo isso faz com que prolifere o vírus mais rapidamente e na questão da esqueci o nome dela é a Ruth a Ruth então na questão da Ruth assim também a gente precisa ver se é realmente um resfriado uma infecção viral ou se também não é um quadro alérgico porque muitas vezes as pessoas acham que estão resfriadas estão com a alergia mas às vezes é uma alergia entendeu? então isso você não precisa os cuidados são outros são antialérgicos tudo então a gente precisa diferenciar isso muito bem também é a pergunta da Ana que daqui a pouquinho a gente vai ver quanto que é alergia também, né Luquinha? e quando será que não se trata? pode desenvolver uma pneumonia ou uma sinusite? a Anair quer saber isso um beijo para a Anair quero mandar um beijo especial para o aniversariante de hoje a Conceição que é uma querida e a mamãe da Dani que junto com a sua mãe agora trazem para a gente as notícias da redação Linda Dani, manda beijo para a mamãe que está fazendo aniversário hoje viu a dona Conceição como disse o Luquinha agora Dani, bora lá panelaços foram ouvidos na noite deste domingo em diversos lugares durante o pronunciamento do presidente Michel Temer quando ele anunciava aí o acordo com os caminhoneiros a gente vai até você agora Dani saber os detalhes de tudo isso boa tarde muito boa tarde Solange Lucas e a todos que acompanham falando nisso isso mesmo viu só o panelaço foi durante o anúncio da redução de 46 centavos no preço do diesel por 60 dias para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros houve registros em São Paulo Rio de Janeiro Brasília Belo Horizonte Porto Alegre Recife Santa Catarina Salvador entre outras cidades em entrevista coletiva o governador do estado de São Paulo Marcio França anunciou que as lideranças do movimento não aceitaram suspender a paralisação e que um novo acordo ainda deve ser firmado na próxima quinta-feira dia 31 Eu estava comentando com o Lucas e com o pessoal da redação eu acredito que terminou a greve porque tem muito boato rodando fake news né a hora que eu consegui abastecer o carro sem fila e a hora que eu consegui comprar um ovo porque nem ovo eu estou achando mais ninguém né Luquinha ninguém está achando o moço e daqui a pouquinho a Dani volta atualizando as informações junto com o Luquinha sobre abastecimento aí na região e a paralisação dos caminhoneiros por falar nisso Dani os petroleiros de todo o país eles convocaram hoje um dia de mobilização a categoria planejou aí uma espécie de esquenta para a paralisação anunciada para esta semana quando deve ser essa paralisação e de quanto tempo Dani? Olha Solange a greve deve ter 72 horas e está marcada para começar a zero hora de quarta-feira dia 30 mas como você disse Sol a Federação Única dos Petroleiros convocou para hoje um dia de mobilização em todas as unidades da Petrobras pelo país a ideia foi de que os petroleiros não assumissem os seus postos de trabalho na manhã de hoje mobilizações do tipo já foram feitas também no domingo em seis refinarias e duas fábricas de fertilizantes Pois é mais isso para completar o quadro que está bem tranquilo né Luquinha? Bom, continuar conversando então sobre esse oitavo dia da paralisação dos caminhoneiros a categoria ainda mantém bloqueios em todo o país o que causa sim o desabastecimento de produtos como o ovo Solange falou mas também combustíveis não tem mesmo Solange nas cidades aqui não só da nossa região mas em todo o país Dani, atualiza por favor a situação para a gente querida olha Lucas aqui na região os pontos de manifestação na Via Dutra continuam viu em Jacareí nos dois sentidos na altura do quilômetro 162 tem caminhoneiro em São José dos Campos no sentido Rio altura do quilômetro 154 em Lorena do quilômetro 50 até o 51 em Pinda do 93 ao 92 nos dois sentidos e também na Tamoios viu tem manifestação de caminhoneiros no quilômetro 63 na pista sentido litoral litoral na Tamoios o tráfego flui pela faixa da esquerda somente viu mas na rodovia Presidente Dutra onde tem caminhoneiro eles ficam só no acostamento não tem bloqueio de faixas a gente recebeu informação hoje de que praticamente todos os municípios da região vão conseguir aí o combustível para serviços essenciais então serviços essenciais saúde não está tão prejudicado aqui na região deve chegar combustível sim viu para o transporte público por exemplo São José dos Campos Itaubaté receberam aí mais uma remessa de combustível também depois de um acordo com associação da categoria e também escolta do exército e da polícia militar que escoltaram caminhões saindo da revap com combustível também para o transporte público e para serviços essenciais mas a gente aguarda então toda a resolução dessa situação Lucas Obrigado a gente fica de olho também em questão de transporte público Solange que muito está sendo falado sobre horários que serão cumpridos e a população pelo nosso WhatsApp já vem reclamando que isso não vem acontecendo então a gente fica de olho nisso passar para vocês aí de casa também Pois é e o governo aí como a gente está vendo anunciou aí a redução do preço do diesel é só uma opinião muito particular né e aí ele diz que pode subir os impostos está saindo aqui em vários sites que o governo pode subir impostos para compensar o diesel mais barato ou seja vai sair do nosso bolso mais uma vez ou que tal diminuir benefícios que vocês ganham só de parlamentares só de deputados federais são mais de 500 deputados que recebem auxílio moradia auxílio gravata auxílio combustível auxílio viagem então se tirar tudo isso Luquinha na ponta do lápis você paga esses 9.5 bi que estão dizendo que vai dar para sair dos cofres públicos ou seja do nosso bolso porque do bolso de político não sai pagaria muito bem essa conta em dois meses fecha a conta então é falta de vontade de fechar a conta é falta de vontade em dois meses fecha a conta ainda vai ficar tendo dinheiro sobrando para os próximos acertar tudo que precisa no país né só comunicar em relação a travessia da balsa São Sebastião Ina Bela apesar de estar bem vazio o motorista espera por uma hora aí porque a balsa também está operando em quantidade menor também para evitar problemas futuros e está segurando um pouquinho também viu só confirmar sobre o tempo que está um dia lindo e continua assim durante toda a semana o que deve subir a tensão aí para esse tempo seco e a nossa saúde máxima de 20 graus em Santo Antônio do Pinhal sol entre poucas nuvens o mesmo em Jacarei máxima de 23 Silveiras também e Itaubaté máxima de 22 graus no litoral também tempo seco e estável máxima de 23 em Caraguá e 22 em Ilhabela agora a semana aqui em São José dos Campos máxima de 23 graus e a temperatura vai subindo tanto que sexta a máxima chegar a 27 graus mas sem previsão alguma de chuva e um suposto arrastão um susto causou aí nos moradores em São José dos Campos a gente já comenta com vocês isso no próximo bloco que também tem dicas do Dr. Sorriso vou responder a pergunta de uma pessoa que nos relata que está com mobilidade nos dentes